No Manual do Usuário também temos o tópico Sistema Operacional Android. Neste menu podemos conhecer o sistema Android, conhecer os princípios básicos e as configurações básicas. O último conteúdo que temos aqui fala sobre os aplicativos. Temos orientações básicas, algumas ferramentas do Google para o tablet, o aplicativo câmera, gravador de áudio, o aplicativo Mac Mobilidade, o aplicativo nas nuvens e indicados. É importante você conhecer cada um deles e ir se familiarizando com os novos termos. Obrigado e até a próxima videoaula.